Pretty woman, walking down the street Vamos aprender a cantar essa música aí, tá certo? Bom, a primeira vez que eu ouvi essa música foi no filme Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts Vocês aí acham a Julia Roberts uma pretty woman? Percebam aí que pretty woman, pra quem tá iniciando no inglês, tem essa coisa, né? Do adjetivo antes do substantivo Em português a gente fala assim, uma mulher bonita Bonita depois de mulher, né? No inglês, altera, muda um pouquinho essa ordem Então, uma mulher bonita, pretty woman Já que tô falando do filme, né? Esqueci de falar do Richard Gere Que me parece que é uma unanimidade entre as mulheres Todo mundo acha ele muito bonito, muito elegante Uma pessoa bem afessoada, né? Um cara bonitão, um galã Você pode falar good looking, good looking Você pode também dizer handsome, handsome A handsome man, a handsome man Lembrando aí da ordem, né? Primeiro o adjetivo, que será handsome Depois o substantivo, man Handsome man Bom, vocês concordam que o Richard Gere is a very good looking man E que a Julia Roberts is a pretty woman A música, na verdade, é de 1964 Se não me engano Bom, mas de qualquer sorte Quando eu ouvi a música, foi no filme Gostei da música Fui procurar saber mais sobre o cantor Que é o Roy Orbison E achei outras músicas super legais dele Então, pra quem não conhece Recomendo Tem umas coisas super bacanas Bom, vamos aprender a cantar essa música, tá certo? E a gente vai cantar bem devagarzinho Lembrando pra vocês Que eu vou fazer um vídeo Só com música Pra vocês ouvirem a música E acompanharem a música e o cantor E aí, treina aqui comigo agora Aprendendo a cantar Praticando inglês Treina no ouvido E, no outro dia Eu vou colocar aqui o vídeo Só com o Roy Orbison cantando E vocês acompanham com ele E vão praticando, tá certo? Bom, ele começa a sua música assim, ó Pretty woman Pretty woman Pretty woman Walking down the street Mulher bonita Descendo a rua Pra falar essa palavra aí, ó Pretty Pretty Se você estiver tendo alguma dificuldade Pega a palavra Pity Get Pity Get Tira Get Joga pra fora Get E fica só no Pity Repete, ó Pity Só Que você vai botar um R Depois do P Logo no início Aí vai ficar assim, ó Pretty 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 woman Aí se quiser Contorcer Embolar um pouquinho o R Pretty 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 woman Pretty woman Walking down the street Pretty woman Ele repete, né? Pretty woman The kind I like to meet The kind I like to meet A primeira palavra é The The Ele fala tão rapidinho Ele coloca pra falar o the E já fala o kind The kind The kind E o kind A palavra kind Com o som do D Liga com I Kind I The kind I like to meet De novo The kind I like Kind I like to Like to meet O tipo que eu gosto Tá certo? Essa moça que tá descendo aí A rua Bonita Do tipo que eu gosto E cantando essa parte aí fica assim, ó Canta comigo aí Bem devagarzinho Pretty woman Walking down the street Pretty woman The kind I like to meet Pretty woman I don't believe you You're not the truth Eu não acredito Eu não acredito em você Tipo assim Eu não acredito que você seja de verdade Uma coisa tão bela Tão bonita Tão jeitosa Ele fala I don't believe you Repete aí, ó I don't believe you Percebam que a palavra don't Você pode falar assim, ó Don't O som do D Inicial Don't E falando aqui com vocês Eu tô falando o T final também, né? Don't O T final, geralmente, nas frases Ele some Acaba mais no som do N Don't I don't believe you I don't believe you E o D Do início Com muita frequência Também na fala Ele acaba virando Um som de R Por conta da velocidade da fala, né? I don't I don't believe I don't I don't believe Believe Termina aí com V É O último som é o som do V Believe E o som do V Vai ligar com you Believe you I don't believe you Repete aí, ó You're You're not Tem aí a palavra you Tem um apóstrofo aí em cima R E coladinho Esse apóstrofo R É o verbo are Você pode falar you are Ou you're Quando junta assim O som fica A pronúncia fica assim, ó You're You're not You're not A negativa é bem legal Pra você Tá fazendo associação com o português O não Aí na negativa Em português O não Fica antes do verbo, né? Você não é Em inglês Usando esse verbo O verbo é O not Fica depois Como se você dissesse assim, ó Você é não Tá certo? Em inglês You are not Então repete, ó You are not the truth Percebam que a palavra not E a palavra the Elas vão se unir aí De uma maneira sutil Você não vai pronunciar O som do t Final de not Not Você segura lá E já vai deslizando a língua Pra falar The Not Perceberam aí, né? Not The truth Not the truth E o final da palavra truth O som do th É assim, ó Você bota a língua Como se fosse morder a pontinha E faz E deixa o A passar, ó Th 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 Cuspi aqui um pouquinho Th Th Truth Truth Tá certo? O A passa Que não bate em lugar nenhum Dentro da sua garganta Th 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 Truth A frase toda You are not The truth I don't believe you You are not the truth No one could look as good as you No one could look as good as you Repete aí, ó No one No Essa é fácil No Depois tem a palavra One Parece fácil essa palavra, né? One É fácil se você não bater o olho nela Se você só ouvir e repetir One Mas quando você olha aí Você quer ler de outra maneira, né? Repete aí, ó Olha pra ela Preste atenção no que eu tô falando E repete One No one No one could 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 Tem um bocado de O, U, L aí Mas o som é só assim, ó Could 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 look No one could look No one could look As good as you Cantando aí I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you Perceberam aí que As you Liga, né? As you No one could look as good as you Então essa combinação de três palavras aí, ó As good as Vê aí a posição das palavras E já bota na sua cabeça Ah, quando eu quiser dizer que alguma coisa é tão Quanto outra A estrutura é essa As Adjetivo E a palavra as de novo Tá certo? Tão fácil quanto Como é fácil em inglês Easy Tão fácil quanto As easy as Inglês É tão fácil quanto Português English is as easy as Português E aí, vocês concordam? Do you agree? Or do you disagree? Ah, você pode dizer Inglês é tão difícil Quanto o português Como é que ficaria? Difícil pode ser a palavra Difficult Ou então a palavra Hard Hard E aí fica, né English is as difficult As português Ou English is as hard As português Mercy A moça descendo A rua Ele admirando Aquela beldade Aquela maravilha E de repente ele fala Rapaz, tenha piedade Eu não aguento com isso Mercy Mercy A gente pode também associar A misericórdia, né Misericórdia Aí ele continua Repete aí Pretty Lembra do piriguete? Piriguete Pretty 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 woman Won't you pardon me? Won't O som do T Ligando com U Fica assim Won't you Won't you pardon me? Pretty woman Won't you pardon me? Desculpa Esse pardon É de perdão, né Tá pedindo desculpa Para a moça Porque está com um olho Lá que não aguenta Em cima da moça E aí ele está se desculpando Desculpa aí Pardon me Pardon me A gente fala por favor Às vezes, né Por favor Você pode me dizer que hora é essa? Pardon me Pardon me Ou então Excuse me Aqui ele está pedindo desculpa E você pode usar também Para pedir desculpa Por algum comportamento Por algo Algo que você disse Aí você diz Pardon me Exagerei Foi mal Pardon me Me desculpa Perdão Pardon me Pretty woman I couldn't help but see Pretty woman Mais uma vez Pretty woman I couldn't help but see I couldn't help but see Não pude evitar Só consegui olhar para você Como não tem mais outra coisa para fazer Você passando aqui O mundo para, né E aí eu só consegui olhar para você Repete aí, ó I couldn't help I couldn't help but see É por isso que ele está pedindo desculpa, né Porque ele está lá Caído de olho em cima da moça I couldn't help but see Mais uma vez, ó Couldn't A gente vê essa palavra, né Could Um pouquinho antes Aqui está na negativa Couldn't Couldn't A parte dela é pronunciada aqui na garganta Couldn't Couldn't Tem uma paradinha aqui Couldn't Couldn't I couldn't help I couldn't help but see Pretty woman Essa parte cantada fica mais ou menos assim, ó Vamos lá Vamos cantar junto Pretty woman Won't you pardon me Pretty woman I couldn't help but see Pretty woman That you look lovely as can be Repete aí, ó That you That you look lovely That you Ligando That you Na música é muito rápido Esse That Essa frase toda, na verdade É um pouquinho rápida na música Mas fica assim, ó That you look lovely That you look lovely As can be Você está tão adorável Quanto se pode ser Não se pode ser mais adorável Mais linda Do que isso que eu estou vendo That you look lovely as can be That you look lovely as can be Uma coisa legal sobre esse verbo look A gente tem o significado de olhar Estamos olhando um para o outro, né? We are looking at each other Um para o outro Looking at each other Mas você usa look Com sentido de visual Estilo A gente tem aqui em português A gente já incorporou essa palavra, né? Pô, você tem um look legal Gostei do seu look Gostei do seu visual Então, quando você quer dizer Que alguma pessoa está bem Está com a comparação legal Está bonita Você pode usar look Dessa forma Pô, você está bem You look good You look good Você está ótima Está fantástica You look fantastic You look fantastic Aqui ele está dizendo That you look lovely as can be Are you lonely and just like me? Você está sozinha? Solitária? Assim como eu? Já está tentando aí Uma estratégia, né? Aí ele falou Are you lonely? Are you lonely? Percebam que é uma pergunta Tem duas coisas legais aí, ó Primeiro que é uma pergunta Você está Em inglês, esse estar Na pergunta Foi para frente Da pessoa da frase Fica estranho isso, né? É como se em português Você falasse assim, ó Está você solitária? Está você solitário? Lembra disso Quando você usar o verbo Estar Estou Estamos Se for uma pergunta Pega essa palavra em inglês Coloca na frente da pessoa Aqui A pessoa é you Então por isso que are Está antes Are you lonely? Você está solitária? Assim como eu Just like me Lonely Tem esse n e e Você esquece esse e Não vai transformar isso aí Em uma sílaba, não Você vai falar assim, ó Lonely Lonely Sem dar atenção para o e Tem um som do n Long E depois li Lonely Just like me Just like me Are you lonely? Just like me? Are you lonely? Just like me Like Que a gente sabe, né? Pode ser o verbo gostar I like you I like English I like English Gosto de inglês I like coffee Do you like coffee? I like coffee I love coffee Do you like coffee? Tem esse sentido, né? Gostar Mas aqui ele está sendo usado como Igual a Semelhante a Como Faz um ruído aí Parece um tigrão Tá certo? Pretty woman Stop a while Dá uma paradinha É o que ele está falando aí, ó Dá uma paradinha Conversa um pouquinho comigo Dá essa bola, né? Ele fala, ó Pretty woman Stop a while Stop Começa com o som do S Stop Stop E o P Vai ligar com A Stop a Stop a while Pretty woman Stop a while Pretty woman Talk a while Talk também Ligando com o som do K Talk a Talk a while Pretty woman Give your smile to me Give your Ligando aí Give your Give your smile Som do V Ligando com your Tem um E final Esse E final Quase nunca pronunciado Pronuncia aí A consoante que está Antes dele No caso é o V Give E o som do V Liga com your Give your Give your smile to me Me dá seu sorriso A gente diria assim, ó Pô, dá uma paradinha aí Conversa comigo Dá uma Dá uma risada aí, né? Pra saber que as coisas Estão andando bem É o que ele está dizendo pra ela Bom E aí Continuando Ele fala Pretty woman Yeah, yeah, yeah Pretty woman Look my way Repete aí, ó Look Look my way Olha pra cá, ó Olha pra minha direção Pra onde eu estou Look my way Dá essa bola aí, né? Look my way Pretty woman Yeah, yeah, yeah Pretty woman Look my way Pretty woman Say you'll stay Pretty woman Say you'll stay With me Repete aí, ó Say Diga Say you'll stay Say you'll stay with me You'll stay Esse é LL que tem aí, ó Com o apóstrofo É a palavra will Will Quando você usa o will Antes do verbo O verbo fica no futuro O verbo aí é stay Se você disser will stay Quer dizer que stay está no futuro É o que ele está dizendo aí, ó Diga que você ficará comigo Ou que você vai ficar comigo Say you'll stay with me Pretty woman Yeah, yeah, yeah Pretty woman Look my way Pretty woman Say you'll stay With me Cause I need you Porque eu preciso de você Because A palavra because Nas músicas eles falam Cause, cause Reduzindo, né? Cause I E ligando aí com I Cause I need you Cause I need you A palavra need Repete, ó Need O som do D vai ligar com you Aí vai chiar um pouquinho, ó Need you Faz um biquinho pra conectar Need you Cause I need you I'll treat you right I'll treat you Mais uma vez Esse apóstrofo LL É will Antes do verbo O verbo aí é Treat Treat Quer tratar Cuidar Cuidar bem de você É o que ele está dizendo I'll treat you I'll treat you I'll treat you right Cause I need you I'll treat you right Come with me Baby Come with me O som do Come Final aí É o som do M Esse E A gente não pronuncia Lembra? A maioria das palavras Terminadas com E A maioria Não são todas A gente não produz o E Termina no som da consoante Que está antes do E Tá certo? Aqui É o M Come 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 with me Baby Be mine Tonight Aí ó A palavra B Termina com E Aí você vai falar, né? Be A palavra Me Também Termina com E Você fala Me Mas a palavra Minha Seja Minha Mine Termina no som do N Be mine Tonight Cause I need you I'll treat you right Come with me Baby Be mine Tonight Pretty woman Don't walk on by Don't walk on by Não passa assim direto Me ignorando Me Esnobando, né? Repete aí ó Don't walk on Walk Ligando com on Walk on by Don't walk on by Pretty woman Don't make me cry Don't make me cry Não me faça chorar Don't make me cry Canta aí comigo ó Pretty woman Don't walk on by Pretty woman Don't make me cry Pretty woman Don't walk away Don't walk away Don't walk away Walk Walk Ligando com away Walk away Walk away Don't walk away Hey Ok Aí ele tá se dando por vencido já, né? Bom Se é assim que tem de ser Se é assim que tem de ser Tudo bem Tá certo Acho que eu vou pra casa Tá ficando tarde Ele fala aí ó If that's the way it must be Repete aí ó Bem devagarzinho ó If that's the way it must be If that's the way it must be Ok Cantando fica mais ou menos assim ó Don't walk away Hey If that's the way it must be Ok Rapidinho, né? Bom Só lendo If that's the way it must be If that's the way it must be Ok I guess I'll go on home It's late I guess I'll go on home I guess I'll go on home I'll Mais uma vez LL Que é o futuro, né? Porque coloca o verbo go Aí é go, né? Fica então eu vou Eu irei Por conta do LL Will I guess I'll go on home I guess I'll go on home It's late Acho que eu vou pra casa It's late Tá tarde It's late Cantando If that's the way it must be Ok I guess I'll go on home It's late There'll be tomorrow night But wait Ele fala There'll be tomorrow night Amanhã de noite tem mais Bom Muitas pessoas dizem que essa música Foi quem inspirou o filme Uma Linda Mulher Então há quem diga que ele tá falando também de uma prostituta Principalmente nessa parte Quando ele diz aí Amanhã de noite tem mais Será que ela tá sempre fazendo ponto Lá nesse lugar? Pode ser Fica aí pra gente pensar There'll be Repete aí There'll be There'll be tomorrow There'll be tomorrow night But wait Aí ele fala Mas calma aí Calma aí Espera lá What do I see? O que que eu tô vendo? What do I see? O que que eu vejo? Repete aí What do I What do I see? There'll be tomorrow night But wait What do I see? Is she walking back to me? E que ele vê Ele vê a pessoa lá Andando E ele se pergunta Ela tá andando de volta pra mim? Ela tá voltando pra mim? Is she walking back to me? Repete aí Is she Is Liga com she Por causa do som de S Parece o chiado aí Com o de she Parece uma coisa Parece uma coisa só Is she Is she walking Is she walking back to me? Repete aí Is she walking back to me? Mais uma vez O verbo É Is Tá? Antes da pessoa Que é ela Porque É uma pergunta Então Sempre que você tiver esse verbo É Na frase É uma pergunta Coloca ele na frente da pessoa Tá certo? Fica Está ela Está ela voltando para mim? Está ela andando de volta para mim? Bom Lembra disso Is she walking back to me? Canta aí comigo Is she walking back to me? Aí ele fala Terminando aí Yeah É isso mesmo É o que vocês estão vendo She's walking back to me Ela tá voltando pra mim Tá andando de volta Is Agora apareceu no lugar Certo Da afirmativa Depois do she She's walking back to me Agora ele tá afirmando Yeah She's walking back to me E ela tá voltando pra mim Oh Pretty woman Vai rolar A noite vai ser boa Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vão treinando Já já eu coloco aí o Roy Orbison Maravilhoso cantando essa música E aí você escuta o Roy Orbison Acompanha E canta com ele Tá certo? Um beijo pra vocês E até a próxima aula E até a próxima aula Tchau 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 Tchau